Sou obrigado a falar, até não entendo por que tanto silêncio sobre isso, mas vou falar. Minha solidariedade à população de Maceió, que enfrenta os impactos da atividade da mineradora da Basquém. A tragédia é enorme. Nunca vi algo semelhante no Brasil. 65 mil pessoas tiveram que abandonar as suas casas. Risco de vida. É preciso investigar detalhadamente, dou a quem doer, todos os fatos para assegurar os direitos da população. Os responsáveis têm que responder. É um crime o que aconteceu lá. A negligência, a omissão, destroem vidas e famílias inteiras. Eu vi ontem um documentário. É assustador. Se eu chorei o que aconteceu no Rio Grande do Sul, da morte de dezenas de pessoas, aqui nós estamos falando de milhares. Milhares que estão sendo abandonados. A busca desenfreada pelo lucro tem resultado em tragédias sociais e ambientais. Isso é inaceitável.